Por um lado e pro outro Eu cantei, zoei Até o sol ganhar E nem sequer lembrei Que pude te amar Eu cantei, zoei Até o sol ganhar E nem sequer lembrei Que pude te amar E nesse jogo nosso caso sem amor parecia proibido Enquanto o bolo vou saindo nesse bolo Vou passar o coletivo E nesse jogo nosso caso sem amor parecia proibido Enquanto o bolo vou saindo nesse bolo Vou passar o coletivo Eu amei, eu me entreguei Que decepção pro meu coração Eu cantei, eu me entreguei Que desilusão pro meu coração Eu vou por aí Eu cantei, zoei Até o sol ganhar E nem sequer lembrei Que pude te amar Eu cantei, zoei Até o sol ganhar E nem sequer lembrei E nesse jogo nosso caso sem amor parecia proibido E nesse jogo nosso caso sem amor parecia proibido Eu amei Eu amei, eu me entreguei Que desilusão pro meu coração Eu vou por aí Aquele balanço joga La, laia, laia, laia Balança! Balança! Obrigado.